Tá na ponta do esquerda, vamos acender o rachim do saci e o charuto do cedo A boa comunidade é que gosta, a faculdade do samba, beleza, beleza, beleza Tá na ponta do açúcar Lá, 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 lá Lá, 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 lá Hoje tem carnaval, hoje vai ter carnaval Vou festejar, sou da trupe na folia Na batida do tambor, vem que errou A barroca chegou, hoje tem carnaval Hoje vai ter carnaval, vou festejar Sou da trupe na folia, na batida do tambor Vem que errou, a barroca chegou Vem viajar, vem viajar Embarca nesse lindo calhanbec Verde e rosa, libera sua fantasia Se joga na emoção Dança a lua com o sol feliz Em perfeita harmonia Canta a zona sul, vem coroar O rei, o nosso chão A benção, as escolas e a negra cor Tambores, atabates, candombês Socas e amadas, marimondas Vamos invadir ao som do jazz Mil homens, violinos Piolinos anos a dizer Batalha das flores, resfume no ar O velho continente, a rica tradição Em tudo vou brincar Vai ter muita cerveja pra comer, manhã É quente, nobreza Quente, luxo e nobreza Mascarados a bailar Pelos carnais de Veneza O meu samba é gondoleiro Deixa o sonho de levar Rebente, nobreza Quente, luxo e nobreza Mascarados a bailar Pelos carnais de Veneza O meu samba é gondoleiro Deixa o sonho de levar Apagam-se as luzes Acendem lanternas Vamos celebrar Hoje ao som dos flautins O deus extravagante No prazer é bem criado Anuncia a primavera E o sol é festejado Mãe negra que chora Semelou a cultura Mundo agora Brilhar no céu no timor Um arco-íris e fé Japão, paixão, milenar Feliz ano novo chinês Hoje tem carnaval Hoje vai ter carnaval Vou festejar Sou lá por virar Na batida do tambor Vem, vieram A barroca chegou Hoje tem carnaval Hoje vai ter carnaval Vou festejar Sou lá por virar Na batida do tambor Vem, vieram A barroca chegou Vem viajar Vem viajar E embarca Neste lindo Caminho Vem viajar De rosa Libera sua fantasia Se joga na emoção Dança, lua, dança, lua Jazz, milenar Jazz, milenar Violino O meu samba é gondoleiro, deixo o sonho de lembrar Requinte, luxo e pobreza, as caras nos abalham Pelos canais de beleza, o meu samba é gondoleiro, deixo o sonho de lembrar Apagam-se as luzes, acendem a terra, vamos celebrar Hoje ao som dos flautis, o Deus estava grande Do prazer desesperado, anuncia a primavera Chega a menina espalhando, vai negra Que estoura, se meu amor cura, o mundo adora Brilhar no céu de cor, o marco-íris se fez Já com paixão milenar, regalhando um novo chinês Hoje vai ter carnaval, confetejando Sou lá por me afliar Na batida do tambor, te empiego a babacacheto Hoje vai ter carnaval, confetejando Sou lá por me afliar Na batida do tambor, te empiego a babacacheto Flávio Flávio Tchau.